Não acaba nunca tirar a caneta, é um hit atrás do outro, então vai, oh! Hoje o Doni tá sem limite, virou fábrica de hits, cada letra é um canhão Combinação perfeita, voz e beat, as meninas não resistem Quando chega no vem frão, então vai, pode Se segura na caveira, porque já vem retratar Quando toca o sol no paredão, elas perdem a noção, taca o pulo no chão e não tem jeito não Quando toca o sol no paredão, elas perdem a noção, taca o pulo no chão e não tem jeito não Quando toca o sol no paredão, elas perdem a noção, taca o pulo no chão e não tem jeito não Aqui não toca modinha, aqui só toca modão Aqui é só piedrada na mudeira Quais bater todas elas, não vale até de manhã Fumando aquele go que tira tudo a minha cerveja Só meus bebês, só meus bebês Ele gosta, ajuda a achar Cone por carroça, cama alondragem, ela gosta da mentira A melhor life, só dessa menina Senta aqui, sobe e desce Senta aqui, sobe e desce Ela que manda, mas às vezes obedece Senta pra homens, só não senta pra moleque Senta aqui, sobe e desce Senta aqui, sobe e desce Ela que manda, mas às vezes obedece Senta pra homens, só não senta pra moleque O Alemar que gosta da profissional O Alemar que aquela mina é mó gostosa Cabelo grande, silicone por carroça Pra malandragem, ela gosta da mentira É sacanagem, é a profissão dessa mina Senta aqui, sobe e desce Senta aqui, sobe e desce Esse é o DJ que bota a moçada pra dançar e rebolar Pega a visão, pega a visão Eu tipo operar na internet, uma senhora me chamou Respondeu histórias de novinha, eu vou que vou Dia a dia, sem maldade, eu vou te apresentar meu voo Se eu ganhar um iPhone aí eu broto, cê calma Que essas novinha das trabalha, essa coroa só me luta Vou na dona máscara, porque o foco é a mili duca Vou na dona máscara, porque o foco é a mili duca Que ver, que ver, que verinha cabulosa, deixa eu filmar Há muitos anos namorando e agora que eu tô sotiro É só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô sotiro É só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô sotiro É só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô sotiro É só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô sotiro Vou na dona máscara, mas deixa o cachorro e a viola só não chora Que sua vida não vai ter mais um namorando Muitos anos namorando e agora que eu tô sotiro Muitos anos namorando e agora que eu tô sotiro Muitos anos namorando e agora que eu tô sotiro